Calus de Kulbenkian, filho de uma família de devastados comerciantes arménios, nasceu em Istambul a 29 de março de 1869. Iniciou os seus estudos em Kadikoi, Calcedónia. Aos 14 anos foi estudar para Marseilla, onde aprofundou os seus conhecimentos de francês, e, um ano depois, foi para a escola de King's College em Londres. No Departamento de Ciências Aplicadas, estudou várias disciplinas, distinguindo-se em Física. Tornou-se associado ao King's College em 1887 e, um ano depois, viajou para Baku para aprender mais sobre petróleo e complementar a sua formação. Esta viagem aos campos petrolíferos exerceu nele um grande fascínio e inspirou a escrita do livro La Transcoccasie et la Penínsule d'Apecheron, Souvenir des Voyages. Em 1892, Gulbenkian casou-se com Nevart Essayão, com quem teve dois filhos, Nubar, nascida em 1896, e Rita, nascida em 1900. Os Essayão eram oriundos de Cesareia e tinham acesso privilegiado à corte otomana. Mas as boas relações com a corte otomana não foram suficientes para proteger Gulbenkian e a sua família, os pogromos anti-arménios. Por isso, em 1896, a ocupação das instalações do Banco Imperial Otomano em Constantinopla, por ativistas arménios, despolutou uma onda de ataques coordenados dirigidos à comunidade arménia nesta cidade. A família da mulher de Gulbenkian tinha, entre os seus negócios, uma frota de férries e conseguiram assim escapar num barco a vapor para Alexandria. Contudo, os interesses financeiros de Gulbenkian fizeram-lhe regressar rapidamente a Londres e à sua Bolsa de Valores, que era então a maior do mundo e onde Gulbenkian apanhou a explosão acionista das minas da África do Sul e da Austrália. Entretanto, em 1901, retirou-se de vários negócios da família, incluindo a S&S, Gulbenkian, deixando os seus dois irmãos e o tio continuarem sem ele. Gulbenkian pode não ter sido o primeiro a antecipar a importância das reservas de petróleo iraquianas, mas teve a visão, os contactos e a capacidade de persuasão para mediar as conversações entre investidores internacionais e o governo otomano. Procurou, sobretudo, convencer os dois lados dos benefícios de uma exploração racional das reservas, por meio de uma colaboração internacional em detrimento de guerras de preços. Em 1909 e 1910 foi nomeado conselheiro financeiro da Alegação Otomana em Paris e em Londres. Em 1919 foi nomeado para uma posição equivalente como conselheiro da Embaixada Persa em Londres. Depois de três décadas em Londres, a partir de 1918, Gulbenkian passaria a maior parte do seu tempo em Paris. Em 1928 desempenhou papel fulcral nas negociações multipartidas entre grandes empresas internacionais para a divisão da então Turkish Petroleum Company Ltd., entre a Anglo-Personal Company, Royal Dutch Shell Group, a Companhia Francesa de Petróleos e a Near East Development Corporation. A cada uma com 23,75% do capital e a calução de Gulbenkian de 5%. Este fato originou que Gulbenkian ficasse conhecido na indústria do petróleo como o Senhor 5%. A riqueza que acumulou permitiu-lhe satisfazer a paixão pelas obras de arte. Calouste foi um amante de arte e homem de raro e sensível gosto, além de reunir uma extraordinária coleção, principalmente europeia e asiática, de mais de 6 milhares de peças. Na arte europeia reuniu obras que vão desde os mestres primitivos à pintura impressionista. Figuram na coleção obras de Rubens, Rembrandt, Renoir, Manet, Degas, Monet e muitos outros. Além da pintura, reuniu um importante legado de escultura do Antigo Egito, cerâmicas orientais, manuscritos, moedas gregas e muito mais. Quando, da morte, a sua coleção de obras de arte estava avaliada em mais de 15 milhões de dólares. Durante a Segunda Guerra Mundial, Calouste passou a viver em Lisboa, no Hotel Aviz. Vivia juntamente com a mulher, a secretária privada, Isabel Teis e o género Kevork, ocupando 5 das 33 suítes do hotel. Morreria em Lisboa a 20 de julho de 1955, aos 86 anos. Foi seu desejo que a coleção que reuniu ao longo da vida ficasse exposta num mesmo local. Assim é em Lisboa, desde junho de 1960. Em 1969 foi inaugurado o edifício sede da Fundação Calouste Gulbenkian e o Museu, onde se encontra esta coleção permanente. Em 1983 foi inaugurado o Centro de Arte Moderna, no mesmo parque, junto à Praça de Espanha, onde se localizam todos esses edifícios. Presentemente, a Fundação Calouste Gulbenkian, uma das maiores fundações a nível europeu, esforça-se para que a sua atividade seja mais orientada para ações de índolo internacional. Em parte, para fazer face a problemas mais prementes da sociedade, mas, igualmente, para honrar os desejos do fundador, colaborando ativamente com outras fundações em questões internacionais. Associação gel evaluada Associação gel Associação gel